Na última semana, o vereador José Wellington entregou pessoalmente ao comandante da Centésima Décima Companhia de Polícia Militar de Piuí, capitão Henrique Marinho Furtado, uma solicitação de dados estatísticos sobre o número de acidentes envolvendo motos em Piuí. Bem, é que o vereador, como a grande parte, a maioria, se não toda a sociedade piuiense, está preocupado com os abusos ocorridos no trânsito da cidade pelos motociclistas, frequentemente envolvidos em acidentes. O vereador pretende convocar autoridades, entidades e órgãos de governo para uma etapa de discussões e busca de soluções para este problema. A ideia inicial seria o lançamento de uma campanha educativa. A proposta do vereador José Wellington obteve o apoio unânime da Câmara de Vereadores de Piuí e agora segue em discussão.